Bom, aqui no plenário da Assembleia acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da casa e agora o deputado Leleco Pimentel vai fazer a leitura de atas de reuniões anteriores. Vamos acompanhar. Venham os presentes aqui no plenário da Assembleia Legislativa, retomada desse trabalho sob a presidência da deputada Leninha. Ata da 49ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 11 de julho de 2023. A presidência do deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Leninha e dos deputados Duarte Bechir, Bosco e doutor Jean Freire. Às 14 horas e um minuto, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Macaé Varisto, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens números 40 e 41 de 2023, encaminhando os projetos de lei números 1074 e 1075 de 2023, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 1005, 1021, 1022, 1026, 1036, 1041 e 1042 de 2023. Os requerimentos números 2629, 2649, 2660 a 2665, 2668 a 2671, 2673 a 2676, 2678 a 2694, 2664, 2699, 2699, 2700, 2772, 2776, 2713, 2715, 2715 a 2719, 2721 a 2737, 2739, 2740, 2742, 2742, 2742, 2742, 2742, 2743, 2745, 2745 a 2747, 2747, 2767 de 2023. E comunicações das Comissões de Direitos da Mulher e do Trabalho, a seguir a presidenta, registra a presença nas galerias, dos senhores Max Vinícius Aguiar Martins, prefeito municipal de Serranópolis de Minas, Marcelo Lopes Rodrigues, vice-prefeito de Riacho dos Machados e do vereador Genilson. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que se encerrou ontem o prazo regimental de 10 dias para apresentação de requerimentos de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas sobre o balanço geral do Estado relativo ao exercício financeiro de 2022. E que o processo será encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do artigo 218 do Regimento Interno. Informa que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 2.660, 2.661, 2.663, 2.668, 2.669, 2.673, 2.674, 2.676, 2.678, 2.681, 2.684 a 2.692, 2.693, 2.694, 2.699, 2.700, 2.702, 2.711, 2.716, 2.719, 2.721 a 2.726, 2.737 e 2.743 de 2023. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, defere com cada um, por sua vez, os requerimentos números 2.739, 2.740, 2.747, 2.629, 2.767, 2.649 de 2023. Informa que a retirada de tramitação do projeto de lei 3.336 de 2021, do projeto de lei número 3.992 de 2022, passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23. e encaminha o referido projeto às comissões de justiça e de administração pública para aparecer, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres da redação final dos projetos de lei números 2.803 de 2021, 729 e 823 de 2023, e do projeto de resolução 12 de 2023. Na sequência, fazem uso da palavra para a declaração de voto os deputados João Júnior, Duarte Bechir, doutor Jean Freire, Leonidio Bolsos e Bosco. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 12 às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Leitura da ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, de 12 de julho de 2023. A presidência é do deputado Sargento Rodrigues. Às 14 horas e 15 minutos comparecem os deputados Adriano Alvarenga e demais citados. Com a presença de 13 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, 13 às 14 horas, com a ordem a ser publicada. Leitura da ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, em 13 de julho de 2023, sob a presidência do deputado Sargento Rodrigues. Às 14 horas e 15 minutos, com a presença de seis parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 18, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª leitura, de 18 de julho de 2023, sob a presidência do deputado doutor Jean Freire, às 14 horas e um minuto, com a presença de um parlamentar, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e as deputadas para a reunião ordinária de terça, dia 1º de agosto, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Devolvo a palavra à presidenta, deputada Leninha. Obrigada, deputado Alec Pimentel. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, a deputada Ione, para, nas funções de primeira secretária, proceder à leitura de correspondência. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Mensagem número 42, barra 2023, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 1114, barra 2023, que autoriza o Poder Executivo a receber o imóvel que especifica como dação em pagamento do município de Conselheiro Lafayette. Ofício número 35007, barra 2023, do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o requerimento número 2832, barra 2023, em que solicita o desarquivamento do projeto de lei número 1931, barra 2020, que altera a lei número 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e das outras providências. Obrigada, deputada Ione Pinheiro. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos os deputados. Em nome da nossa presidenta Leninha, essa mulher de garra e de luta, eu cumprimento a todos aqui presentes. Primeiro de agosto, agosto lilás, temos o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do combate à violência contra a mulher. Nesse sentido, a Procuradoria da Mulher começará um ciclo de palestras nessa casa. No próximo dia 8 de agosto, terça-feira, às 14 horas, nós teremos a doutora Fernanda Sobreira, que falará sobre o tema A Mulher e os Novos Tempos da Educação. E a doutora Luciana Diniz Nepomcen, os desafios da mulher no universo jurídico. Mas, hoje aqui, quero relatar os abusos praticados por uma autoridade do judiciário, justamente daquele que deveria combater os abusos. Na cidade de Divinópolis, segundo a reportagem do Domingo Espetacular, levada ao ar no dia 23 de julho, pela Rede Record. É o local onde eram cometidas várias barbaridades. Um juiz, um magistrado, com 18 anos de trabalho no fórum local, é denunciado por violência por sete mulheres, três servidoras e quatro estagiárias. As vítimas eram tratadas como objeto, amordaçadas, tapa na cara, amarradas, humilhadas, e do alto do poder do magistrado, até então silenciadas. A atitude desse juiz, abre aspas, sabe com quem está falando? Fecha aspas. Evidenciadora do dito popular. Alguns acham que são, e outros têm certeza que são deuses. Mas essas sete mulheres, unidas, se tornaram fortes e denunciaram. Não se calaram, e que a justiça seja feita. Não podemos esquecer que o silêncio, a omissão, o achar que sempre foi assim e nada vai adiantar, só auxilia a proteção criminosa do ofensor. Esse, por destraza da toga de magistrado. Como cidadã, como mulher, como mãe, como deputada, e como procuradora da mulher nesta casa, conclamo a todas e a todos a uma manifestação de repúdio contra esses feitos e estas atitudes. Não calemos, não fiquemos somente como pensar. Vamos continuar, incentivando as denúncias contra todas as formas de agressões, tentando levar informação e conscientizando a população. Em defesa da dignidade humana, razão maior de existir do Estado e de seus poderes, vamos falar, pedir e exigir realmente justiça para essas mulheres. Com certeza, unidas, somos muito mais fortes. Chega de violência. queremos justiça. Bom, ontem também, dia 31 de julho, o jornal O Tempo, aqui, noticiou que nos seis primeiros meses de 2003, 2023, foram 2.137 casos de estupros em Minas Gerais. Um crescimento, gente, de 22% em relação ao primeiro semestre do ano passado, quando foram registrados 1.747 estupros. Em BH, houve uma alta de 36% de casos. E eu queria também, agora aqui nesta casa, relatar mais uma barbaridade que aconteceu nesta semana. O assunto dói, é difícil de falar, mas o nosso silêncio, com certeza, só serve a quem pratica violência. Mulher, só, embriagada, show, amigos, motorista de aplicativo, não atendimento ao interfone pela família, abandono, estupro. A vida em comunidade é uma constante distribuição de tarefas. Preservar a vida é o que se espera de todos. O direito a não ser tocada é o mínimo que se espera. A história nos ensina que, para a mulher, essa expectativa de não ser tocada ou de ser respeitada não é realidade. Reviver os fatos, tentando estabelecer graus de participação e potencial culpa dos personagens envolvidos é encobrir o vergonhoso desrespeito à pessoa humana e, especialmente, à mulher. Uns vão dizer que ela não poderia estar só ou não deveria ter se embriagado ou que os amigos não deveriam ter deixado ela sozinha nesse estado. Também irão dizer que o motorista do aplicativo não deveria ter abandonado ela nesse estado. Há os que irão falar como é que o irmão não atendeu nem ao telefone e menos ainda ao interfone. Irão dizer e com toda razão que os aproveitadores de plantão ao ver mulher nessa situação se alvoroçam em ser macho e estupram verdadeiros covardes, verdadeiros monstros. Todos os fatos nos envergonham porque falhamos como sociedade de respeitarmos uns aos outros. Falhamos enquanto organização pública, como prestadores de serviço, como amigos e familiares. E mais falhamos como humanos. Essa triste e real história nos assusta, põe para pensar, põe para refletir, para ver onde estamos todos errando e ver que a liberdade é valor de todos e para todos. Aprendizado de vida, aprendizado para mudança de hábitos, aprendizado para acreditar que existe justiça, que estupro é crime. A mulher não é objeto, a mulher não é uma coisa, a mulher tem direito à liberdade, a mulher tem direito a respeito. Que a justiça seja feita e que Deus nos abençoe. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Ione Pinheiro. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidenta Leninha, boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados. Uma alegria estar aqui reabrindo esse segundo semestre de 2023 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Já iniciamos o nosso semestre com muitas e inúmeras preocupações e também com a expectativa de poder colaborar para que o Estado de Minas Gerais possa ser um Estado verdadeiramente de todas as mineiras e de todos os mineiros. E eu quero aqui iniciar esse primeiro pronunciamento do semestre trazendo aqui mais uma vez a reflexão sobre o caso do estupro ocorrido aqui em Belo Horizonte. Gente, uma jovem estava num momento de lazer num show e foi deixada numa situação de suspeita, se de embriaguez e foi estupada. Quem viu a reportagem ou quem ainda não viu, saibam que nós estamos falando de uma situação que causa profunda indignação, repugnância, tristeza do quanto a nossa sociedade está adoecida, violenta e que desrespeita a nós, mulheres. Eu lendo, Macaé, sobre a matéria que é muito triste, é horrível ver as cenas daquele moço carregando aquela jovem como se fosse um saco, um pacote de qualquer coisa. E você lê abaixo da matéria os comentários, milhares de comentários e os comentários, boa parte deles, senhores e senhoras, dizem também para que ela foi beber tanto? Ela estava embriagada. Ora, nós não podemos permitir e tolerar que a vítima seja culpada e isso vem sendo cada vez mais uma situação recorrente na nossa sociedade. A vítima, em geral e em grande maioria, nós, mulheres, somos culpadas pela violência cometida contra nós. Aqui, nesta casa, na audiência pública que nós debatemos o caso da escrivã da Polícia Civil, também aconteceu aqui. Colegas, deputados e vários outros representantes, inclusive da própria Polícia Civil que aqui estavam, culpando a jovem que cometeu suicídio, culpando, como se ela fosse culpada das agressões e das violências que ela teve que suportar no exercício da sua profissão. Então, é muito sério o que está acontecendo, é muito triste. Eu fiquei imaginando quantas das minhas amigas, quantas das nossas jovens, quantas das mulheres podem estar em situação semelhante. e ocupar essa tribuna hoje para falar isso também é muito importante, porque nós estamos iniciando o mês de agosto, iniciando o mês de agosto, que é o mês do agosto lilás, o mês que vem trazer para a nossa sociedade a reflexão sobre a violência contra nós, mulheres. E eu fiz questão de vir hoje aqui com essa camiseta, presidenta. Essa camiseta que traz a mensagem desse mês de agosto lilás, que em uma das campanhas traz uma outra reflexão que cabe muito para Belo Horizonte e para todos aqueles comentários horríveis que está postado nas redes. Diz o seguinte, violência contra mulher, ignorar faz de você cúmplice desse crime. E é sobre isso também. Violência contra nós, mulheres, mata. Mata a mulher, destrói a família, deixa as crianças órfãos, deixa os pais sem filha, deixa os irmãos sem irmãs. Isso é um absurdo. Violência doméstica e familiar no nosso estado de Minas Gerais vem crescendo a cada semestre. O estado de Minas Gerais é um estado que lidera o ranking de feminicídio no Brasil. Nós temos que nos debruçarmos sobre essa temática, não apenas no agosto lilás, mas esse é um mês muito importante para todas nós e para toda a nossa sociedade. Esse mês também é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, esse arcabouço jurídico tão importante e tão necessário na nossa sociedade. Lei Maria da Penha, instituído no dia 7 de agosto de 2006, completando esse ano em 2023, 17 anos. Eu protocolei aqui na Casa uma solicitação à presidência da Casa para que a Assembleia esteja iluminada com a cor lilás, para que nós possamos chamar a atenção da nossa população e termos aliados e aliadas contra a violência contra nós, mulheres. A Assembleia Legislativa de Minas, que vem desenvolvendo um trabalho belíssimo, altivo, combativo na frente de defesa e proteção das mulheres, tem que, mais uma vez, ser pioneira nessa ação de iluminar a casa para deixar a nossa mensagem para a nossa população. Então, faço aqui, Presidenta, um apelo para que, muito em breve, talvez um dia simbólico, no dia 7 de agosto, nós possamos deixar essa casa com a luz lilás, chamando a nossa população e protegendo as nossas mulheres. Eu vou aproveitar aqui também a oportunidade e vou chamar a atenção para uma outra data muito importante que se celebra hoje no mundo inteiro, que é a Semana Mundial e o Dia do Aleitamento Materno, conhecido também como Agosto Dourado. Olha que cor bonita, dourado, luz, esperança. Esse ano, a campanha do Aleitamento Materno, ela traz a seguinte mensagem, possibilitando a amamentação, fazendo a diferença para mães e pais que trabalham. A Organização Mundial da Saúde orienta às mães que amamentem com exclusividade os seus bebês até os seis meses de idade com o leite materno. Um leite que tem todos os nutrientes necessários para a vida até os seis meses de idade. Não precisa alimentar com mais nada. Água, suquinho, chá ou outros alimentos. O leite materno por si só é capaz e é suficiente para nutrir as crianças. E eu falo isso com experiência própria, porque tive a oportunidade de amamentar os meus filhos com exclusividade até os seis meses de idade, os meus três filhos. E aqui, a campanha chama a atenção para o cuidado que nós temos que ter, em especial, com as mães que retornam para as suas atividades profissionais após o período de licença maternidade, que na maioria das empresas é de quatro meses. quando elas retornam, ainda faltam dois meses para a garantia do cumprimento da orientação da Organização Mundial da Saúde, que são seis meses. Então, durante esses dois meses, é preciso que os estabelecimentos tenham todo o cuidado com essa mulher para que ela possa continuar produzindo o seu leite, para que ela tenha condições de extrair o leite da mama para garantir a alimentação com exclusividade de suas crianças. Então, essa é uma campanha também muito importante, gente, porque o leite materno, além de nutrir, ele salva vidas. E as mulheres que têm condição, eu aproveito aqui para fazer um convite e também um apelo. Aquelas mães que têm condição, doem o seu leite para os bancos de leite. É muito importante. Um vidrinho de leite doado é capaz de alimentar até 10 crianças que estão hospitalizadas. Aqui em Minas Gerais, nós temos uma deficiência do banco de leites em todas as nossas regionais. Então, é preciso atentarmos para garantir que, pelo menos, nas regionais de saúde do nosso estado, nós tenhamos um banco de leite estabelecido. E o meu mandato é um mandato que tem compromisso com essa pauta. é um mandato que se preocupa com a primeira infância e se preocupa também com todas as políticas voltadas para as mulheres. E a política pública de amamentação é uma política essencial, fundamental para garantir a vida. O meu mandato investiu em maternidades, investiu na maternidade Odete Valadares para garantir, colaborar com o funcionamento do banco de leites que é referência no estado de Minas Gerais e que é referência no Brasil. Foi também, com recurso de emenda parlamentar do meu mandato, R$ 110 mil que nós conseguimos investir no Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte e foi o que viabilizou a abertura de mais um banco de leites aqui na capital. Essa, gente, talvez tenha sido uma das emendas parlamentares que mais me emociona ao longo da minha trajetória política aqui nessa casa. O leite materno salva vidas. Doar leite é um ato de amor e é um ato que salva a vida de bebês prematuros que estão sem condição de amamentar ou, muitas vezes, as mães não têm condições de amamentar. Então, fica aqui o apelo para que a gente possa fortalecer essa rede de apoio, fazer a doação do leite, se orientar com a maternidade Odete Valadares, com o Hospital das Clínicas, com os postos de saúde que também têm feito um trabalho importante nessa frente. Essa é uma política caríssima para todos nós. Queria lembrar, aproveitando também o ensejo da Copa do Mundo de Futebol Feminino e dizer que nós temos trabalhado um projeto aqui na casa, que é o Projeto de Lei 57 de 2023, que incentiva a participação das mulheres nos esportes. E, durante esse nosso período de recesso, nós tivemos muitas vitórias das mulheres nos esportes, na ginástica, na natação, e estamos acompanhando a evolução da seleção feminina de futebol. Eu tenho feito no meu mandato uma campanha convidando as pessoas para assistirem conjuntamente conosco as partidas de futebol e amanhã tem jogo. E tem sido uma experiência muito interessante, porque as pessoas muito acostumadas a se reunirem para assistir as partidas masculinas estão agora desenvolvendo o hábito de reunir famílias, amigos, para também fortalecer a presença das nossas mulheres nesse esporte tão importante, tão reconhecido mundialmente, mas que também ainda reflete muito as diferenças entre os homens e as mulheres exercendo as mesmas funções, praticando os mesmos esportes e recebendo menos, menos patrocínio, menos salário, menos estrutura. Então, fica aqui o convite para que nós possamos trabalhar no sentido de mudar cultura, de mudar realidade e fomentar cada vez mais o esporte e a participação das mulheres nos esportes. Durante o recesso, gente, muita coisa boa também aconteceu e eu queria trazer aqui, deputadas, a lei federal, lei federal 14.626 de 2023, uma lei importantíssima que garante o atendimento prioritário para as pessoas com transtorno do espectro autista e também para as pessoas com baixa, com mobilidade reduzida ou aquelas pessoas que doam sangue. Essas pessoas, a partir de agora, estão cobertas com a lei federal que garante atendimento prioritário. E só quem acompanha pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com transtorno do espectro autista sabe o quão difícil é muitas vezes estar em uma grande fila de supermercado, de assistência médica ou de outros serviços com uma criança ou com uma pessoa que precisa ali de uma atenção ágil no seu atendimento. Então, isso é motivo aqui de muita satisfação para a gente ver essa lei sendo implementada, uma preocupação do governo federal, mas que certamente vai garantir dignidade e melhor assistência para muitas famílias. É preciso aqui também a gente fazer um destaque que durante o recesso nós tivemos uma atitude belíssima, altiva da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E aqui, presidenta, eu quero deixar os meus agradecimentos e também os meus parabéns ao nosso presidente Tadeu Martins, que não se omitiu de fazer o que o governador tinha que ter feito, quer promulgar a lei que garante o pagamento aos aposentados, aos aposentados da Minas Caixa. Mais uma vez, a gente assiste o governador desse estado de Minas Gerais a fazer uma covardia, principalmente com senhoras. Eu disse aqui ao longo dos nossos debates aqui na casa, quando estávamos debatendo esse projeto, que o governador estava, sim, cometendo violência contra a pessoa idosa, porque tirar salário, tirar a sobrevivência, a garantia do mínimo que essas pessoas têm, todas elas pessoas de idade. Isso é uma covardia. E ele, não satisfeito, não promulgou a lei, foi necessária uma atitude brilhante do nosso presidente, Tadeu Martins, para poder garantir o pagamento e a efetivação da lei aprovada nesta casa. Então, fica aqui os meus parabéns ao Tadeu, que vem mais uma vez conduzindo de forma brilhante os trabalhos da casa, sempre mantendo a altivez e a independência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu agradeço a todos, desejo bons trabalhos a todos os colegas parlamentares, a todas as colegas parlamentares, a toda a equipe da casa. Vamos ter aí um semestre de muitos debates e trabalharemos firmes para garantir o melhor para as nossas pessoas, para as mineiras e para os mineiros. Muito obrigada. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Em sua ausência, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Boa tarde. Boa tarde, Presidenta Leninha. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui na Assembleia. É muito bom recomeçar esse semestre com uma mesa composta aqui por três grandes deputadas, três grandes mulheres. Pessoal, corroborando um pouco também as falas da minha companheira Ana Paula Siqueira, hoje eu me inscrevi porque eu não podia deixar de manifestar a minha dor. Dor por ser mulher em uma sociedade em que tantas vezes nos abandonam pelas calçadas. acho que o sentimento de toda mulher ao escutar os relatos de uma situação de abandono múltiplo por quatro homens de uma mulher que estava vulnerável e depois o estupro dessa mulher causou na gente uma revolta muito grande. A revolta ela é grande porque foram tantas pessoas que poderiam ter oferecido uma posição de cuidado em relação a essa mulher e que não o fizeram que alguma explicação isso precisa ter para cair. É tão inacreditável que um homem tenha levado uma mulher por três quilômetros nas costas e ninguém tenha visto ou feito algo para além desses homens que ou violentaram ou negligenciaram e abandonaram essa mulher que o nome disso não é outro senão a cultura do estupro e do assédio que segue extremamente forte no Brasil que vitimiza mulheres nesse nosso estado que é o estado campeão no feminicídio na violência contra a mulher e em casos também terríveis violentos inaceitáveis de violação de estupro de abuso de assédio nós temos visto um levante dos movimentos feministas o 8 de março unificado se manifestando em relação a isso que aconteceu não vejo outra forma de enfrentar a cultura do estupro se não com a desconstrução cotidiana do patriarcado que se dá na educação educação essa que acontece dentro e fora das escolas que acontece em todos os espaços não vejo outra forma da cultura do estupro ser anulada se a gente não parar de naturalizar situações como essa naturalizar o fato de que mulheres podem ser abandonadas em uma situação vulnerável e tratadas com tamanho descuidado queria eu que essa companheira tivesse encontrado uma outra mulher uma amiga que sabendo o que significa caminhar nas ruas de Belo Horizonte à noite pegar transporte à noite sair de um show e voltar para casa à noite tivesse estendido a mão e feito um ato mínimo um ato mínimo de cuidado que era buscar ajuda profissional para essa mulher ou mesmo que oferecesse um espaço de acolhimento para ela enquanto ela se recuperava infelizmente não foi o que aconteceu e essa dor nós então vamos carregar com uma ferida na história também das mulheres mineiras mas que exige de nós luta reparação justiça por todas nós não queremos que nenhuma mulher seja mais violada me inscrevi aqui também gente para tratar de um outro assunto que eu considero muito importante que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes na ADPF que foi protocolada pelo PSOL pelo MTST movimento que eu também construo pela rede de solidariedade que reproduzia inclusive uma decisão anterior do tribunal de justiça aqui de Minas Gerais proibindo o recolhimento de pertences de pessoas em situação de rua para alguém que passa frio nas calçadas um papelão um cobertor uma barraca um colchão é muito valioso e nós não podemos permitir que o recolhimento de pertences siga acontecendo apesar de a gente já ter uma decisão transitada em julgado pelo tribunal de justiça de Minas Gerais aqui no nosso estado há pelo menos cinco anos a partir de uma ação popular do coletivo Margarida Alves grande coletivo de advocacia popular a gente ainda percebe tentativas dos municípios e nesse caso do município de Belo Horizonte e outros municípios do estado de Minas Gerais de tentarem regulamentar o que pode ou não a população em situação de rua portar o que pode ou não uma pessoa que está em situação de rua ter e aí a gente vê se reproduzindo técnicas horríveis como é o caso da instalação de pedras debaixo dos viadutos o que a gente chama de arquitetura hostil como é o caso do recolhimento de pertences como é o caso ainda de outras medidas como controle de natalidade internação compulsória e até multa para familiares de pessoas em situação de rua essa foi uma das propostas que o Partido Novo levou para a Câmara Municipal de Belo Horizonte medida projeto que foi aprovado vergonhosamente em primeiro turno mas que foi arquivado depois da decisão do Alexandre de Moraes essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela fortalece uma perspectiva de garantia de direitos para a população em situação de rua que precisa começar com a garantia do direito à moradia direito de acesso à água direito de acesso ao trabalho direito de construir um acolhimento um cuidado que permita essas pessoas superar a situação de rua para depois viverem com dignidade Belo Horizonte tem cerca de 10 mil pessoas em situação de rua o estado de Minas Gerais tem tantas outras pessoas em situação de rua e a gente vê que medidas como as que tem sido empregadas em São Paulo e o projeto de lei aqui em Belo Horizonte são medidas absolutamente agressivas que remetem a um período de totalitarismos e de genocídio que a gente assistiu em períodos como o nazismo essa foi a decisão inclusive isso foi citado pelo desembargador Rafael Bittencourt na decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também é uma das medidas que embasou a decisão do STF parabenizamos então Alexandre de Moraes o STF o pessoal a rede MTST pela decisão importante em relação a população em situação de rua e também estamos com os nossos olhos virados para o Ministério de Direitos Humanos com o ministro Silvio Almeida tendo lançado agora em tempo recorde já um pacote de medidas que já atende a várias das prerrogativas do STF com o lançamento do programa Inverno Acolhedor ele foi lançado em Curitiba nos últimos dias e pretende fazer uma série de ações emergenciais para que a população em situação de rua tenha acolhimento atuação emergencial nesse período de frio para que esse frio não signifique a morte das pessoas como em tantos casos costuma significar mas também o Ministério tenha avançado na construção de vários outros pacotes experimentando metodologias de moradia primeiro experimentando a ampliação do orçamento para os centros pop para os restaurantes populares para toda uma estrutura de proteção em direitos humanos nós também queremos ver isso avançar no estado de Minas Gerais por isso nessa semana passada nós protocolamos um projeto de lei aqui na Assembleia para instituir também uma política estadual intersetorial da população em situação de rua a gente espera conseguir avançar com acolhimento atenção insistência no cuidado porque só o cuidado é que pode fazer da nossa sociedade adoecida uma sociedade que de fato não permita tamanhas violências como as que tem sofrido as mulheres como as que tem sofrido o povo negro como as que tem sofrido o povo indígena como as que tem sofrido a população em situação de rua é isso vamos seguir firme grandes desafios para esse semestre obrigada deputada Bela Gonçalves com a palavra o deputado Ricardo Campos excelentíssima senhora presidenta boa tarde nobre colega a todas deputadas aqui presente a todos os deputados a nossa saudação por um retorno de um recesso legislativo de um primeiro semestre de muito trabalho mas de mais ainda de uma expectativa de que nesse segundo semestre desse primeiro ano do nosso BN legislativo possamos apresentar grandes melhorias para o povo mineiro e eu como bom geraizeiro como bom norte mineiro não poderia deixar de trazer aqui os velhos assuntos de sempre os assuntos que norteiam o sonho de ver o norte de Minas um Jaquition e Mucuri mais desenvolvido mais próspero e com o Estado que promove equidade foi com tristeza que nós vimos o governo do Estado passar nessa casa um projeto de lei que isentou que deu a redução tributária para as locadoras de veículos para as locadoras sejam elas de veículos de transporte passageiros mas também de transporte de cargas que há muito desses empreendimentos aqui no Estado que são de amigos do reis que são de uma minoria tributos esses que chegarão a casa de quase um bilhão e meio de reais aos cofres do Estado mas ao mesmo tempo como migalha nós tivemos aqui a felicidade de passar nessa proposta uma iniciativa nossa uma iniciativa do Bloco Democracia e Luta que é o perdão junto do ACMIG das dívidas com os hospitais filantrópicos com os hospitais da rede SUS e também a isenção do IPVA para com as associações de produtores rurais as associações filantrópicas as entidades sociais e também de cooperativas uma migalha em detrimento do tanto de recursos que o Estado abriu mão mas que mesmo assim nós ainda vimos dificuldades enquanto a legislação aprovada pelo Governo do Estado garante que através de uma resolução da Secretaria Estadual de Fazenda essa isenção fiscal vai ser concedida aos amigos do rei os pequenos as entidades sociais terão que ser mais uma vez taxadas tributariamente para poder pedir aqui através da Assembleia Legislativa as utilidades públicas com isso tendo gastos cartoriais com isso tendo a regulamentação dos seus estatutos em dia para poder pletear uma redução de PVA uma isenção de PVA é assim que é o Governo do Estado benefício garantido aos amigos do rei dificuldades aos pequenos mas nós estaremos aqui combativos para lutar para que isso seja efetivado e mais ainda a mesma legislação que foi publicada autorizando essa redução tributária para as grandes locadoras graças a uma luta nossa em conjunto com o Bloco Democracia e Luta com os nossos deputados conseguiu permitir que a CEMIG possa perdoar as dívidas dos hospitais filantrópicos possa isentar os hospitais filantrópicos e da rede SUS de dívidas catastróficas que foram ocasionadas em função de gestões que não tiveram receitas mas que para isso ainda precisa de uma normatização então nós vamos pedir aqui a CEMIG e ao nobre governador que tome providências e que regulamente essa condição para que esses hospitais filantrópicos hospitais da rede SUS possam poder ter a sua dívida sanada com a CEMIG e com isso poder participar dos programas de eficiência energética para colocar energia fotovoltaica nos hospitais e com isso também poder ter uma geração melhor de energia e com isso ter uma fluidez melhor nos caixas dos hospitais filantrópicos e da rede SUS do estado quero aqui fazer esse apelo ao governo mas ao mesmo tempo eu venho trazer boas notícias trago hoje uma notícia importantíssima para o nosso norte de Minas que graças ao esforço conjunto do nosso mandato com o mandato do deputado federal Paulo Guedes as coisas estão andando em Brasília tivemos uma última agenda lá no INCRA para acertar as últimas tratativas das questões ambientais legais para permissividade da ordem de serviços das obras de asfaltamento de pavimentação da BR-135 no trecho que liga Itacarambi São João das Missões a manga diferente das fake news diferente de parlamentares que ficaram sete anos dos governos do Michel Temer e do governo do desgoverno do Bolsonaro vendendo ilusão levando ministro lá em manga lá em Itacarambi lá em São João das Missões para anunciar a obra nós voltamos com o governo do presidente Lula e o governo do presidente Lula não só colocou essa obra como prioridade mas através do esforço do deputado Paulo Guedes do nosso esforço foi colocado orçamento e além do orçamento tem dinheiro para essa obra e esse entrave pequeno entrave legal ambiental já está sendo sanado e nós acreditamos que até meados do início de setembro nós estaremos lá no município de Manga lá no município de Itacarambi e lá em São João das Missões levando o ministro levando a equipe do governo Lula para dar ordem de serviço da tão sonhada obra da BR-135 do trecho de Itacarambi e Manga então esses aliados sabe-se lá de quem que querem agora recorrer a senadores a deputados federais para pleitear uma obra que eles não tiveram capacidade de executar não venham querer ganhar os louros essa obra ela terá pai terá irmão terá avô o pai é o presidente Lula junto com o nosso deputado federal Paulo Guedes e conosco junto com o deputado Virgílio Guimarães com Gabriel e com o nosso mandato que há anos lutamos por essa obra e que agora vai ser efetivada seremos sim os responsáveis por fazer sair do papel então contra a fake news estará sempre aqui a voz da verdade e a voz da verdade é que essa obra fizeram a lambança passando a BR-135 para o estado de Minas Gerais alegando que iam usar o dinheiro do acordo da Vale ou do pedágio da 135 e no final não fizeram obra nenhuma mas agora com ela o trecho da 135 entre Tacarambi e Manga devolvido ao governo federal o presidente Lula garantiu recursos e o nosso ministro o ministro da infraestrutura e obras garantiu que essa obra sairá do papel e nós teremos a alegria de em setembro podermos ir a região poder dar ordem de serviço tão sonhada é assim que o governo do presidente Lula prioriza aquilo que é importante para quem mais precisa e assim tem sido feito com a participação popular com a participação de todos e recentemente nós tivemos a alegria de receber aqui em Minas Gerais uma audiência do PPA o governo Lula lançou uma plataforma digital que vai ajudar a definir as propostas do governo e queira nós deputado Liss mais de 8 mil propostas da sociedade civil dos poderes públicos do poder legislativo das prefeituras foram colocadas com prioridade a serem definidas no PPA do orçamento da União e nós esperamos que até novembro grande parte delas possam ser aprovadas incluídas no PAC 3 programa de aceleração do crescimento a ser lançado em breve pelo presidente Lula e que vai garantir um governo de qualidade um governo inclusivo e que vai fazer o Brasil voltar a ser feliz de novo não temos dúvida que esse governo é o governo que veio para fazer o Brasil voltar aos trilhos e o presidente Lula em apenas seis meses o governo tem mostrado isso em contramão disso nós vemos aqui no governo do estado um governo que não permite a participação popular um governo que quer tirar da nossa comissão e eu como vice-presidente da comissão de participação popular trago com bastante propriedade o governo quer coibir a população de participar do BPAG de participar da escolha das obras prioritárias para o estado das ações prioritárias para o seu povo e quer restringir um orçamento da comissão de participação popular a apenas 25 bilhões de reais em detrimento de uma receita de mais de 100 bilhões de reais isso é um desacato isso é uma total desconsideração com o povo mineiro que elege os seus representantes que por nós delegados trazemos aqui a vontade do povo mas nós não iremos nos calar iremos estar lutando para que seja efetivado e temos um bom exemplo assim como o governo do presidente Lula a prefeita de contagem a nossa companheira Marília Campos ela dá show dá show na participação popular ela dá show em incluir o povo na escolha do orçamento do município e lá através das regionais da prefeitura de contagem foram eleitos os conselhos regionais de participação popular e através deles mais de 15 bilhões tem sido distribuídos em 75 grandes obras espalhadas pela cidade 21 delas apresentadas diretamente pela sociedade pelo povo através dos seus conselheiros e das suas conselheiras o governo Zema poderia inclusive enviar os seus secretários para ter uma aula de democracia e uma aula de participação popular lá na prefeitura de contagem porque lá o povo participa propõe o que é prioridade e as obras são efetivadas como eu disse aqui no governo do presidente Lula nós temos feito isso no governo da prefeita Marília Campos em contagem uma referência de governo para o Brasil para o Estado o povo participa e desenvolve as suas propostas através da participação do governo nós queremos propor que nesse segundo semestre o nosso PPAG aqui nesta casa junto com o governo do Estado seja interativo seja republicano seja amplo seja democrático e possa proporcionar que toda a sociedade mineira apresente a sugestão daquilo que tem que ser realizado pelo governo do Estado nos próximos anos em especial a população menos favorecida que sofre com o descaso da falta de obras de pavimentação em suas rodovias com a falta de medicamento e do apoio na saúde nos hospitais regionais com a falta de qualidade de educação nas escolas estaduais não por parte dos servidores que doam diariamente para com o Estado mas por falta do Estado em comparecer com aquilo que é sua capacidade e mais além das questões da desigualdade causada pelo Estado para o nosso povo nós vimos recentemente aqui uma proposta de lei vindo do Tribunal de Justiça e com o apoio do Governo do Estado que visa mercantilizar os cartórios dos municípios pequenos e dos distritos e nós não iremos deixar isso passar barato estamos aqui com a intenção de propor mais acesso à política pública mais acesso ao Estado democrático e direito e o Estado vai a contramão ao contrário do que nós estamos propondo hoje nós temos aqui uma proposta legislativa que visa tirar o direito do povo de ter acesso aos cartórios dos distritos nas pequenas comarcas nas pequenas cidades em detrimento de privilegiar a privatização do sistema para que a própria eletrozema ou sabe-se lá qual parceiro que o Estado queira atender possa fazer os serviços cartoriais nos distritos quem nunca teve que tirar uma carteira de identidade registrar uma certidão de nascimento de casamento de óbito e outras coisas a mais quem nunca teve que usar os serviços notoriais de um cartório só que uma coisa é estar em um centro urbano que tem um cartório em cada esquina e outra coisa totalmente diferente é ser morador de um distrito de uma cidade pequena lá nos grotões das nossas Minas Gerais que possui o único cartório na cidade ou sequer na comarca pois é e são esses ofícios que vira e mexe são ameaçados de extinção são ameaçados de extinção porque o projeto de lei de número 4.000 de 2022 que está em tramitação nessa casa ele é um retrocesso para nós que vivemos no interior a partir do momento que indica a extinção desses cartórios precisamos trabalhar em cima da promoção de uma equidade principalmente de uma equidade regional como tenho falado tanto nessa tribuna o Norte de Minas o Jequitião e Mucuri são ignorados uma região que concentra o maior percentual da população do Estado que tem as melhores investimentos em política pública também não pode ser prejudicado na questão notarial na questão jurídica pois é pensando em justiça social que apresentei três emendas a esse projeto de lei que tramita nessa casa pensando em especial no nosso povo do Norte de Minas do Jequitião e do Mucuri em sua grande maioria quero trazer aqui esses projetos que irão trazer a dignidade ao povo do interior a dignidade da população carente em ter lá o serviço notorial prestado as emendas que nós trouxemos aqui visam tanto proteger os cartórios do interior quanto a população mais pobre que vive em localidades distantes e de difícil acesso e é por isso que eu venho solicitar o apoio dos novos colegas dessa casa e também a compreensão do Tribunal de Justiça do Estado e do Governo do Estado para que nós possamos fazer um amplo debate desse projeto que está colocado na casa e com isso contemplar a sociedade em todas as esferas e dentro delas a jurídica também mas em especial promovendo a equidade a equidade jurídica a equidade de acesso aos serviços notariais e da política pública porque o povo precisa e o Estado é regido pelo povo iremos trazer essas e tantas outras pautas nesse segundo semestre e quero aqui Presidenta Leninha compartilhar com você dessa luta como geraiziro muito obrigado Obrigada deputado Ricardo Campos com a palavra o deputado Leleco Pimentel em sua ausência com a palavra o deputado Caporezo em sua ausência com a palavra o deputado Elismar Prado Obrigado Presidenta eu tenho uma questão muito séria grave para apresentar aqui agora sobre um caso absurdo que ocorreu no município de Uberlândia no nosso pronto socorro da UFO HC UFO Hospital de Clínicas Inclusive há pouco tempo fiz uma visita técnica na oportunidade da nossa comissão de enfrentamento ao câncer em Uberlândia visitamos Hospital de Clínicas da UFO pude presenciar o verdadeiro caos o Vietnã pessoas lotando os corredores um verdadeiro Vietnã há tantos e tantos anos nós cobramos ampliação de mais leitos não só para Uberlândia mas para toda a região do Triângulo Mineiro a exemplo de Ituiutaba que necessita muito também além da retomada do novo pronto socorro da UFO também cobramos junto com o deputado Elton Prado a construção de um grande hospital regional então nós lamentamos o incidente que ocorreu precisa-se investigado urgentemente que é a morte de um idoso que aguardou esperou por quatro horas atendimento dentro de uma ambulância o idoso esperou por mais de quatro horas dentro de uma ambulância o atendimento e acabou indo ao óbito um caso que comoveu toda a população de Uberlândia mas infelizmente como esse já ocorreram outros casos em virtude da dificuldade de acesso ao atendimento tanto eu como o deputado do Elton Prado temos aí centenas de casos que nós tentamos dar encaminhamento que é uma questão humanitária é inadmissível e nesse momento a gente vê tanto alarde tanta gente fazendo a pura propaganda dizendo que agora vai se empenhar para ajudar o nosso pronto-socorro ora nós já fazemos esse trabalho há anos sem promessa sem mentira e sem nenhum barulho um trabalho sério o deputado federal Elton Prado foi o único que já colocou 100% das suas emendas para a EBSER para a construção retomada do novo pronto-socorro da UF uma grande obra que ficou parada por muitos anos e agora retomada são 249 novos leitos para que a gente possa avançar um pouco e acabar com aquele vietnã no atendimento ali com aquele caos aquela coisa realmente desumana desumana é cruel cruel as pessoas tem direito e precisam ter acesso digno à saúde e pasmem os senhores e senhoras que a última emenda que nós conquistamos através do deputado Elton Prado já aprovada respeitando todos os trâmites legais do orçamento da União 51 milhões aprovado e liberado tinha uma grande mobilização o movimento para que esses recursos fossem devolvidos à União e a obra novamente seria paralisada sabe-se lá quando seria novamente retomada fomos obrigados a ingressar com a representação na justiça eu e o deputado Elton Prado e conseguimos vencer graças a Deus tivemos uma vitória importante ganhamos na justiça o empenho e a liberação dos 51 milhões seguindo dando continuidade às obras do novo pronto-socorro da UFO anteriormente o deputado Elton Prado já havia colocado emendas de sua autoria pagas de 10 milhões tivemos uma ajuda também o apoio do senador Rodrigo Pacheco mais 50 milhões e ao todo ao todo nós conquistamos isso não é blá 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 nem conversa fiada 111 milhões pagos para a retomada do novo pronto-socorro da UFO a mais importante obra na área da saúde e a maior obra na área da saúde de toda aquela região do Triângulo Mineiro um grande hospital de alta complexidade que atende não só a Uberlândia mas toda a região a situação lá está estrangulada então o andamento dessas obras é uma questão fundamental para toda aquela população novamente é com profundo pesar mesmo a gente lamenta é doloroso é cruel é inadmissível precisa ser investigado a fundo doutor Kleber Eustarco inclusive procurador da república já está investigando e iremos também investigar junto com ele é um papel de todos nós a morte desse idoso isso é inadmissível ficou quatro horas deputado Sérgio Rodrigues dentro de uma ambulância quatro horas aguardando esperando atendimento infelizmente faleceu um caso lamentável cruel desumano a gente precisa garantir que tenha eficiência a gestão não só recursos mas a gestão precisa ser eficiente esse tipo de situação é inadmissível e vamos também aqui além de repudiar o que aconteceu investigar também investigar também então quero parabenizar o deputado Elton Prado que há anos vem lutando fortemente para que a gente tenha recursos importantes para a saúde de Uberlândia de toda a região de Ituiutaba já foram 111 milhões ele foi o único que colocou 100% de suas emendas para as obras do novo pronto-socorro da UFO tivemos que acionar a justiça repito para garantir o pagamento a liberação de um recurso que já estava cumprido todos os trânsitos queriam capturar esses recursos a obra seria novamente paralisada então vamos falar a verdade o deputado Elton Prado colocou a maior emenda de toda a história para a nossa cidade Uberlândia para a retomada do novo pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia a obra mais importante da saúde não só da nossa cidade mas de toda aquela região precisamos precisamos investigar profundamente esse caso do idoso que veio falecer aguardando quatro horas dentro da ambulância lamentável lamentável parabenizamos o doutor Kleber Eustaco que está investigando inclusive por possível homicídio doloso nesse caso então tem um outro caso importante que nós temos já o documento assinado pelo governador Romeu Zema de 30 milhões que ele já se comprometeu há muito tempo pagou apenas parcialmente 11 milhões também para a obra do pronto-socorro uma contribuição do Estado uma pequena contribuição na verdade muito menor do que nós fizemos junto com o deputado Antônio Prado mas que é importante também estamos aguardando e solicitamos urgentemente urgentemente que o governador honre seu compromisso e pague os 15 milhões pelo menos restantes para poder contribuir ali com a nossa obra do pronto-socorro da UFO então queria parabenizar a ação do deputado Welton Prado que sem promessas sem mentiras sem barulho vem lutando muito pela saúde de toda a região e colocando recursos importantes 111 milhões já foram pagos é um trabalho verdadeiro um trabalho sério um trabalho que foi feito realmente independente de quaisquer outras questões relativas a disputa eleitoral e partidária 111 milhões esperamos aí ansiosamente pela inauguração do nosso novo pronto-socorro e vamos inclusive acompanhar todas as investigações desse caso cruel triste lamentável absurdo da morte do idoso que aguardou por quatro horas e veio a óbito dentro de ambulância é uma questão desumana cruel inadmissível mais uma questão há tempo ainda presidenta eu quero dar aqui divulgação da nossa atividade parlamentar inclusive aqui nos últimos dias durante o recesso além das carretas de prevenção que estão rodando os municípios de Minas Gerais realizando diversos exames preventivos nós temos também a carreta da mamografia que percorreu também aí os municípios já fizeram milhares de mamografias e nós temos também o ônibus do hospital de amor são ações né do hospital de amor de barretos em Minas Gerais e que está atuando cada vez mais forte em Minas Gerais mais presente graças aos recursos que nós colocamos no hospital de amor de barretos o deputado doutor Prado já colocou 56,8 milhões com isso fizemos o centro de prevenção um grande centro de prevenção na cidade de patrocínio pronto para inauguração obras 100% concluídas as carretas estão rodando e agora também os ônibus o ônibus do hospital de amor então hoje o ônibus está em Carmo do Paranaíba amanhã em Lagoa Formosa no dia 3 de agosto em Guimarães e no dia 4 de agosto em Monte Carmelo é o ônibus da prevenção ao câncer esse especificamente realiza os exames de colo do útero de próstata e também exame de pele né é uma parceria aí com os coordenadores municipais do hospital de amor na nossa região os coordenadores dos municípios e todas essas ações do hospital de amor em Minas Gerais além da obra no noroeste de Minas em Unaí que também está pronto em patrocínio é as carretas de prevenção e agora os ônibus todo esse trabalho né foi fortalecido está acontecendo graças aos grandes recursos que o deputado Gertão Prado que é o presidente da comissão especial de enfrentamento ao câncer da Câmara Federal colocou para o hospital de amor então um trabalho extraordinário um trabalho que salva vidas uma missão de amor quero parabenizar todos os voluntários que nos auxiliam quando chega a carreta quando chega o ônibus e também parabenizar todos os coordenadores municipais do hospital de amor que estão nos auxiliando no trabalho do ônibus da prevenção também na realização dos leilões direito de viver enfim são ações importantes que beneficiam toda a nossa região então parabéns a todos falo em nome aqui da nossa comissão da qual sou presidente a comissão de enfrentamento ao câncer aqui da Assembleia né que eu ajudei que eu criei e sou presidente também bem como deputado Gertão Prado da comissão especial de enfrentamento ao câncer da Câmara Federal então parabéns ao deputado Gertão Prado aos coordenadores a todos do hospital de amor então obrigado presidente obrigada deputada Elismar não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência tendo em vista o deferimento na 49ª reunião ordinária em 11 de setembro de 2023 o requerimento número 2.767 de 2023 solicitando a desanexação do projeto de lei número 778 de 2023 do deputado delegado Cristiano Xavier do projeto de lei número 592 de 2023 do deputado Eduardo Azevedo em caminho o projeto de lei número 778 de 2023 às comissões de justiça de administração pública e de fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno a presidência no uso das suas atribuições reforma de espaço anterior e determina a anexação do projeto de lei número 797 de 2023 da deputada Marli Ribeiro ao projeto de lei número 357 de 2023 do deputado delegado Cristiano Xavier por guardarem semelhança entre si comunicação comunicação da comissão de saúde informando o tema a ser submetido a acompanhamento intensivo pela comissão no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza tema em foco no bienio 2023 2024 nos termos da deliberação 2783 de 27 de janeiro de 2022 comunicação as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões dos direitos da pessoa com deficiência de segurança pública reuniões ordinárias de 11 de setem de 2023 comissões de educação e de saúde reuniões ordinárias de 12 de setem de 2023 comunicação a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 2677 2777 2779 2781 a 2784 2827 2865 2867 2869 a 2871 e 2873 a 2875 de 2023 da comissão de segurança pública 2700 2714 2845 2846 2848 a 2854 2857 2859 2861 2862 de 2023 da comissão de direitos humanos 2738 2023 da comissão dos direitos da mulher 2744 2023 da comissão do trabalho 2769 a 2772 de 2023 da comissão de cultura 2773 2023 da comissão da pessoa com deficiência 2786 a 2790 2795 2796 e 2800 a 2808 de 2023 da comissão de educação 211 a 2811 a 2811 a 2815 e 2817 a 2823 de 2023 da comissão de saúde publica-se para o fim do artigo 104 do regimento interno requerimento requerimento sujeito a despacho do presidente vem à mesa ou a proposta de um requerimento da inversão da pauta desta reunião de modo que o requerimento número 2766 requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento número 1815 de 2023 da deputada Bela Gonçalves solicitando que seja o projeto de lei 203 de 2023 desta deputada desanexado o projeto de lei número 3.357 de 2021 do deputado doutor Jean Freire por não guardarem semelhança entre si a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232 combinado com o inciso segundo do artigo 173 do regimento interno requerimento número 2762 de 2023 da deputada Marli Ribeiro solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.338 de 2021 requerimento número 2.832 de 2023 do presidente do tribunal de justiça contido no ofício número 35007 de 2023 solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 1931 de 2020 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimento número 1992 de 1993 de 2023 da deputada Andréa de Jesus solicitando respectivamente que os projetos de leis número 1160 1360 de 2019 sejam encaminhados às comissões seguintes a que forem distribuídas uma vez que a comissão de segurança pública perdeu o prazo para emitir e parecer a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso sétimo do artigo 232 combinado com o artigo 140 do regimento interno decisão da presidência a presidência tem visto o deferimento nesta reunião do requerimento número 1815 de 2023 solicitando a desanexação do projeto de lei 203 de 2023 da deputada Bela Gonçalves do projeto de lei 3.357 de 2021 do deputado doutor Jean Freire encaminho o projeto de lei 203 de 2023 às comissões de justiça do trabalho e de fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno esgotada a matéria destinada à primeira fase a presidência passa à segunda fase da ordem do dia com discussão e votação da matéria constante na pauta vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando a inversão da pauta desta reunião de modo que o requerimento número 2.766 de 2023 seja votado em primeiro lugar em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento número 2.766 de 2023 do deputado Sargento Rodrigues a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento número 209 de 2023 o deputado coronel Henrique a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento número 292 de 2023 a deputada Lohana a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento número 316 de 2023 do deputado Ricardo Campos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento número 436 de 2023 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento número 780 de 2023 do deputado coronel Henrique a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 875, de 2023, do deputado Eduardo Azevedo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 980, de 2023, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 1186, de 2023, da Comissão de Transportes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 1546, de 2023, da Comissão de Agropecuária. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1925 de 2023 da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1947 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento de 2210 de 2023 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 2336 de 2023 do deputado Adriana Alvarenga. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Doutor G. Freire, com a palavra para uma questão de ordem. Muito obrigado, presidenta. Pediam pela ordem para pedir um minuto de silêncio por uma grande companheira, companheira de luta, que ajudou, atuou muito na cidade de Araçuaí, em todo o Vale de Tchonho, na verdade, em toda Minas Gerais, na defesa da APAI, a companheira líquida APAI, Eunice Maria Tanuri Jardim, que faleceu no dia 30 de setembro na nossa querida cidade de Araçuaí. E também pedir um minuto de silêncio por outra grande companheira, cirurgiã dentista, uma jovem cirurgiã dentista, Simone Oliveira Souza Santos, faleceu no dia de ontem, na BR-367, que ainda não se sabe se foi por motivos do péssimo estado que se encontra a BR-367. Peço esse minuto de silêncio por essas duas companheiras. É regimental, passamos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, doutor Jean. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 30 e...